Olá galera, aqui é a Rei, eu vim trazer mais um game, a... Olá galera, aqui é a Rei, eu vim trazer mais um game, assustador pra vocês, gente. Eu acho que já começou meio estranho, porque a Granny tá aqui na minha frente e não sai. Eu tô achando, galera, que eu vou ter que me matar. Vai e volta! Não! Mas tudo bem, uma vidinha pra o que eu vou fazer aqui hoje, não importa, galera. Hoje eu vou testar a nova arma da Granny em todos os inimigos dela. O quê, Renatinha? Como assim? O que você vai fazer? Eu não tô entendendo nada. Galera, a nova arma bazuca da Granny, eu vou testar no corvo, eu vou testar na aranha lá de cima. Mas o mais importante, eu vou testar ela na Angeline. Então vamos pegar primeiro, né, porque todo mundo sabe aqui, galera... Ai, vem arma! Ai, meu Nossa Senhora! Cadê a Granny? Cadê a Granny? Vamos atirar logo na Granny? Pra gente não ter erro, porque... Ali é ela. Vem, queridona. Toma. Beleza, um minuto morta. Só que eu quero testar essa arma no corvo, né? E quero testar essa arma também na aranha e na Angeline. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, seria achar a chave da aranha, né? Então vamos primeiro tentar achar essa chave da aranha. Eu só espero que não esteja no esgoto. Sai, lasqueira! Eita! O que que aconteceu? Galera, aconteceu algum bug e eu morri. Eita, povo, povo, a minha Nossa Senhora! É, lê, 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 lê! Acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou pegar logo esse livro. Calma, calma. Deixa eu pensar aqui. O que que eu vou fazer? Já sei. Eu vou primeiro matar a Granny na sauna, porque eu não sei se a gente vai dar de cara com ela, se não vai dar. Aí eu vou pegar o livro, já vou... Ó, ela vindo, gente. Ô, lasqueira. Daí eu vou pegar o livro, já vou deixar o livro lá, pra gente já deixar o esgoto aberto, ok? Antes que a véia venha. E aí, eu vou testar a arma primeiramente no corvo, beleza, galera? Depois eu vou ver se eu acho, pra gente testar também na aranha. E no final a gente testa na Angeline. Então, bora lá testar essa nova arma aí de bazuca. Eu deixei de palavra secreta? Gente, acho que não deixei. Então, vou deixando de palavra secreta. Teste, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem teste vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou teste? Então, bora pro game. Gente, eu tô achando que ela não morreu. Ah, isso que eu ia falar. Eu ia falar, gente, eu tô achando que ela não morreu. Ó, a arma ficou aqui. Eu vou aproveitar só pra ver se, de repente, a coisinha da aranha já está aqui. Porque se tiver, galera, já facilita, né? Eita, que eu tô com medo de morrer de novo por causa dessa caixa. Eita, Lelê, galera. Deixa eu tentar vir por aqui, ó. Não tá abrindo. Por causa da caixa. Ah, agora foi. Tá, mas não tem nada. Então, vamos pegar de novo a bazuquinha. Eu acho que o bug foi que eu entrei com a caixa. Foi bem bugado. Vou pegar a bazuquinha. Vem, bazuca, ou lasqueira. E vou lá. Pra ver se a bazuca mata o corvo. Beleza, galera? Então, vamos lá. Ver se a bazuca mata o corvo. Belezinha? Primeiro teste, hein? Testando a nova arma da Granny contra todos os seus inimigos. Beleza? Eita, que não, hein? Não, galera. Não matou o corvo, ó. Eu vou até fazer outra tentativa, mas acho que não tem erro. Nada. O corvo nem se mexeu. Então, vamos lá. Vamos tentar achar a chave da aranha. Porque aí, deixa eu pensar onde pode estar a chave da aranha, galera. Acho que só pode estar aqui, né? E agora? Porque eu não sei esse mapa, eu sou meio perdida. Eita, lelê do céu. Aqui tá o controle. Onde pode estar a chave da aranha, gente? Eu acho que vai estar lá no esgoto. Eu tô achando que a chave da aranha vai estar no esgoto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos matar a Granny. Pra gente poder levar o livro pra pegar a chave do esgoto. Ah, a gente pode procurar também ali no micro-ondas. Deixa eu matar a Granny, que aí a gente faz as coisas com calma. Pode estar no armário, pode estar no micro-ondas. Eu não tinha pensado nisso, né? Então, vamos ver. Vem, vaiota. E aí, gente, se eu não achar a chave da aranha na casa da Granny... Vem, 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 vem. Toma. Gente, a bala é lenta dessa arma. Então, tem que dar uma distância pra poder dar o tiro, hein? Ó, vamos ver. Nedeca, hein? Vamos ver aqui. Eita, eita. Nedeca também. E aqui? Não, também não. Aqui? Também não, galera. Eita, lelê do céu. E aqui era onde tava a outra. Ok. Será que ela pode estar lá na própria Angeline? Será, galera? Eu não sei. Lá em cima. Bom, vou fazer o seguinte, galera. Vou droppar aqui, ok? Vou pegar o livro. E já vou deixar lá. Pra gente já poder pegar o esgoto. Porque o mais importante é a gente ver se vai funcionar na própria Angeline. Porque, como vocês sabem... Eita, onde eu tô indo? Tô ficando maluca. Como vocês sabem aí, galera. Na Angeline... Angeline que eu digo, a Angeline aranha, né? Ela é meio que mortal. Então, é muito difícil conseguir. Eu tô olhando só pra ver se por um acaso tá aqui. Mamis. Mamis. Pegar a arma de volta pra gente poder dar o tiro, né? Eu não sei também, gente. Onde foi? Não foi aqui que eu deixei? E agora onde eu deixei essa arma, galera? Ah, meu pai do céu. Perdi. Perdi, galera. Eu vou trancar ela na sauna porque eu não lembro... Aonde eu deixei a arma? Ah, mas é muito trouxa, né? Onde eu deixei a arma, galera? Tô tentando pensar aqui. Foi onde eu peguei o livro? Não. Ah, meu pai do céu. Onde eu deixei essa arminha? Foi na cozinha? E agora, gente? Me lasquei, hein? Já usei no corvo. Não deu certo. Agora a gente tem que achar a arma pra poder... Tô tentando pensar aqui onde é que eu deixei, gente. Eita, eu acho que foi no andar de baixo. A gente vai ter que procurar. Será que... Ai, meu pai do céu. Vem logo, Granny, que eu quero procurar a arma. Acho que ela não vai vir, não. Vamos tacar de novo. Beleza, vamos ver se ela vem. Vamos ver se ela vem. O que que tá acontecendo, gente? Parece que... Ah, tá vindo, tá vindo. Eu acho que eu deixei... Na sala da esquerda. Eu vou dar uma olhada lá. Vem, véiota. Vem, véiota, que eu tenho que fazer esse teste... Dessa arma na aranha e na angelina aranha, gente. Eu acho que eu deixei aqui, ó. Do lado esquerdo. Vamos ver se foi isso. Ué. Não tinha deixado aqui, não, gente? Será que ela caiu lá pro outro lado? Tenho quase certeza que eu deixei ela por aqui. E agora? Ah, meu pai do céu. Onde eu deixei essa arma? Gente, não foi ali? Eita, Lelê. Aqui, galera. Aqui, aqui, aqui. Depois de muito tempo... Achei a arma de novo. Beleza. E agora... O que que eu vou fazer? Eu não sei se eu dropo ela aqui. Bom, vamos ver. Não, aqui não tem. Vou dropar ela aqui. E vou abrir o esgoto, beleza? Ai, eu atirei na chave do esgoto. Meu Deus, dropa! Ó, tem que ficar de olho. Porque ela é muito da cor do chão. Acho que isso que lasca. Eu vou lá no esgoto, gente. Já testo ela na angelina. Ah! Eu ia, né? Minha nossa senhora. Quantas vidas ainda tem, ó? Que eu pensei assim. Já testo ela na angelina. E qualquer coisa, eu acho a chave da aranha lá embaixo. Beleza. Temos duas vidas. Eita, gente. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar. Meu medo é a Granny spawnar ali. Eita, Lelê do céu. Eu não sei o que que eu vou fazer, não. Queria pegar a arma pra tirar na Granny. Mas não sei se ela vai estar por aqui. Parece que não. Cadê? Pega. Pega, pega logo. Vai, vai. Vem, vem. Vem, a Granny. Cadê? Vem aqui. Vem, Granny. Eu tô aqui, ó. Trochona. Vem, vem. Toma, toma. Ai, gente. Foi muito em cima. Meu pai do céu. Foi muito, muito em cima. Agora, onde tava a chave? Tá aqui. Beleza. Deixa eu dropar aqui. Deixa eu ficar de olho. Beleza. Tá aqui. Dropei. Pegar a chave. Belezinha. E agora, finalmente, a gente vai ver se essa arma funciona na Angeline. Nova arma de fogo da Granny. Bazuca Joe, né? Nova arma bazuca da Granny. Vamos ver se ela funciona na Angeline ou não. A gente já viu que no corvo não dá certo. Aranha, a gente não achou a chave. Eu vou ficar aqui, ó. Quando ela estiver vindo, eu atiro. Beleza? A gente sabe que ela tá pra lá. Aí, eu vou ficar aqui, ó. Já bem no meião. Ó, ela passou ali. Tá vendo? Vou vir mais pra trás. E aí, gente. Agora, a questão de espera, né? Já tá aqui a mira. Certinho. Já estamos com a arma. E vamos ver se essa arma destrói Angelinha-aranha ou não. Tô aguardando ela aqui, gente. Tô aguardando ela aqui, gente. Vem, queridona. Eita, Lelê. Tô nervosa, hein, gente. Tô aguardando, mas tô nervosa, né? Será que se eu ficar parada, ela não anda? Não, gente. Ela vai vir. Ela tem que vir. Vem, Angeline. Tá aqui, ó. Eu vou esperar, gente. Porque se eu... Ó, tá vindo... Ah, meu Deus. Ela foi pro outro lado. Ela vai vir. Ela tá dando as voltinhas dela pelo esgoto. Tá dando as bandas dela por aí. Mas ela vai vir, galera. Ela vai vir. Vem. Vem. Vem, Angeline. Ó, tá vindo. Não. Ah! Ela tá indo só pra um lado e pro outro. Por que que ela não tá vindo pra cá? Será que ela tá sentindo que eu tô com uma arma que vai acabar com ela? Será, Garela? Galera. Vem, Angeline. Vamos esperar. Gente, se ela ficar... Se ela cruzar pro outro lado de novo e não vier pra cá, aí eu vou andar, beleza? Mas vamos lá. A gente tá aqui. Apostos. Esperando ela vir. Não é possível que ela vai ficar só cruzando pra um lado e pro outro lá atrás. Ela tem que vir pra cá. Até porque a gente já colocou câmeras nela, né? E sabe que ela vem pra cá. Então ela tem que vir pra cá. Vem, querida. Ela tá muito esperta. Ela sabe que a gente tá com uma arma mortal. Aí ela não quer vir. Tá vindo, ó. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo aí. Tchum. Meu Deus, matamos! Galera! Minha nossa! Socorro! Galera, vocês viram? Ó, 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 ó. Meu Deus do céu! Gente, não mata, né? Parece que mata, mas não mata. Ah, meu pai do céu. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela fica meio... Meio desnorteada. Ó, dentro da boca dela, hein? Mas não conseguimos matar, galera. Aliás, pra quem quer saber como é que faz pra pegar essa arma super topzera, ó. Que dá pra atrasar a Angelina. Que dá pra matar a Gwen. Ó, é muito fácil. É o mod menu do Cyber Hacker. Vou trazer aqui pra vocês, ó. Vai tá o canal dele, tá? E lá no canal dele vocês conseguem baixar. Você vem aqui em menu. Aí vai abrir assim, ó. Assim que você vem em menu, abre assim, beleza? Daí você vai vir pra página 2. Daí você vai vir pra cá, ó. Guns. Ok? Vai escolher essa arma, que é a única que tem RPG. E vai colocar Get Gun. Tá vendo? Ó, tô com duas agora. Tá vendo, galera? Duas armas. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo Game. E aí, mim. 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 E aí, mim.